Joga a buceta por cima da minha piroca e me faz gozar Senta na moral Senta na moral Ritmo do tambor sozinho Senta na moral Senta na moral Senta na moral Ei GB sucesso, tá foda é merda hein Não adianta a mania Joga a buceta por cima da minha piroca e me faz gozar Senta na moral Ritmo do tambor sozinho Senta na moral Senta na moral Senta na moral Senta na moral Joga a buceta por cima da minha piroca e me faz gozar Senta na moral